Na parte 2 da nossa viagem de carnaval, fomos de Ilhabela ao Batuba encontrar e passar uns dias com os amigos. Encontramos o veleiro Cat da família Shurman na Ilha Anchieta, mostramos um pouco da estrutura náutica do Saco da Ribeira e ainda a paradisíaca Praia do Sul. Para completar, encaramos um vendaval que nos deixou em alerta depois de devastar a cidade de Santos, mas que já chegou bem mais fraco onde estávamos. Fique agora com a parte 3 da nossa viagem, mas antes, aproveite o tempo da nossa vinheta de abertura para curtir o vídeo clicando no joinha. E se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber avisos de novos vídeos clicando também no sininho. Dizem que sempre após a tempestade vem a bonança e nesse caso foi um convite para jantar no barco do nosso amigo Claudio, uma Axtor 48 pés. A Axtor é uma offshore, porém com uma cabine invejável e um nível de acabamento acima da média. No final do vídeo, teremos imagens lindas desse barco navegando. Pessoal, ontem a gente teve uma surpresa aqui na bomba de... na bomba da caixa estanque. Caixa estanque, para quem não sabe, é uma caixinha que vai no porão com uma bombinha de porão para a água do banheiro de pia e chuveiro cai nessa caixa e dessa caixa jogada para fora. Para não ir para o porão, água de banho, ela fica separada. A gente na correria à noite tirou a tampa e só tirou a bombinha porque ela travou com o cabelo aqui embaixo. Uma coisa que infelizmente acontece muito. E agora a gente vai trocar. Precisa acompanhar aqui aonde ela fica. Fica aqui embaixo. Essa é a caixinha. Essa é a ideia. A água entra de pia e de... Aqui embaixo do ralo do banheiro, ela vem por esses dutos para essa caixa. E aí aqui a bomba vai e joga para fora por essa mangueira, tá? E você vê que a lateral, toda a parte do porão está preservada sem água. Porque toda água fica só nessa caixinha. E agora a gente vai fazer a troca dessa bomba. Ontem a gente só cortou os fios aqui, deixou eles isolados para poder fazer a troca hoje. Já iniciando o caminho de volta, saímos cedo do Saco da Ribeira e paramos na Praia das Sete Fontes. Chega a ser curiosa a disputa por clientes dos botes que trabalham para os restaurantes da Praia de Sete Fontes. Ao entrar na Bahia, pelo menos três abordam as embarcações, oferecendo poitas e seus serviços de translados aos respectivos estabelecimentos. Acabamos escolhendo o restaurante Canto do Manso e acho que fizemos a escolha certa. Fomos muito bem atendidos num ambiente super agradável, de pé na areia e com mesas numa deliciosa sombra. Tchau! Da Praia de Sete Fontes, continuamos nosso caminho de volta rumo à Ilha Bela. A parada seguinte foi na Praia Mansa, já próxima à divisa com Caraguatatuba. 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 Ainda no caminho de volta, passamos na Ilha do Tamanduá, um lugar fora da nossa rota tradicional, mas com belezas que nos fizeram pensar em voltar logo. Bem em frente à ilha, a Praia da Tabatinga é outro lugar que merece nossa atenção. Com um polo náutico bem desenvolvido e uma localização estratégica, fica próximo tanto de Ilha Bela quanto de Ubatuba. Onde estamos? Estamos na Ilha do Tamanduá. Tchau! 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 O final da tarde nos trouxe imagens maravilhosas, e pudemos acompanhar a navegação da Axtour do amigo Claudio, aquela que mostramos internamente no inicio do video. Na chegada a Ilha Bela, com o mar bem liso, pudemos registrar imagens sempre muito pedidas aqui no canal, velocidade, rotação e consumo da cimitarra 38. E tornando a friendship into more, an amazing stop, we don't have to change at all, old school like a carnival, you're still my bestie but you're more, you're my baby, cause love is whatever we wanted, however we need it to be, so I say yeah, 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 every single Em nossa última noite de viagem, ficamos bem perto da areia no saco da capela em Ilha Bela, e fomos presenteados com mais um pôr do sol de cinema. Após a janta, fomos passear no que parecia ser uma outra Ilha Bela. Difícil acreditar que aquela calma e pacata avenida era a mesma passarela do samba de uma semana antes. Half the time we laugh for love, the other half we cry for love, in secret stop, baby we're the underdog. Half the time we laugh for love, in secret stop, baby I say yeah, 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 yeah. O último dia ficou reservado apenas para a volta, mas não foi menos impactante, pois na chegada ao Porto de Santos, fomos presenteados com o desfile de saída do maior navio de cruzeiros do Brasil nesta temporada, o Civil da MSC. Essa foi nossa viagem de carnaval 2019. Muito obrigado a todos que embarcaram conosco nesse projeto.